MÚSICA MÚSICA Comzena MÚSICA 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 É Diego! Você aceita você caroto! Vai tá mangiando. Vem, vamos escolher a mão do goleiro lá na barreira. Vai não ser que viva que está na barreira. É o Alvito! É o Alvito! É o Alvito! É o Alvito! Vamos lá! Vamos lá! Vá! Vá! Venha! 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 Marquinhos, é óbvio que tu é bom, hein? Tá bom, tá bom, tá bom 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 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom, tá bom